Música Apita o árbitro, a bola rola, você curte a Copa do Brasil Mais um pra você curtir ao vivo aqui na tela do Canal Campeão E o São Paulo já arranca, Lucas ao seu estilo Grande bola, Luiz Fabiano chegou livre dentro dela, pra fora Em 14 segundos, o São Paulo arrancou e já teve a primeira grande chance do jogo Jogadaça do Lucas, no meio de 3, 4, atraiu toda a marcação e falou Faz Luiz Fabiano, vai logo de cara, Luiz Fabiano pegou muito embaixo, a bola subiu Cícero tentou o lançamento pro Luiz Fabiano, deu legal bandeirinha Arley saiu, protege, quase hein, quase que o Arley se complica hein O Arley ia passar na frente do Luiz Fabiano pra bola sair, repare Mas o Luiz Fabiano conseguiu chegar ainda antes que a bola saísse, aí ó E agora se deu tinha que dar escanteio né, porque o último toque é da mão esquerda do Arley Quando ele tá caindo, repare agora ó, aí ele bate a mão na bola Luiz Fabiano tentou ali no choque interpretar uma... aí ó, esse é o lance ó Repare a mão esquerda do Arley, a bola vai subir agora ó, ele dá um tapa na bola Luiz Fabiano queria pênalti, o juiz dá tiro de meta, na verdade deveria ter sido um escanteio Mas Maurício Noriega, vamos chegando a 13 já, 0x0 Você foi preciso nessa marcação Milton, era escanteio, o árbitro errou, não foi pênalti Não é só pra escanteio É um jogo em que o Goiás tenta fazer uma marcação que tire o espaço do time do São Paulo E isole um pouquinho os elementos de criação da equipe do São Paulo Do Lucas, do Luiz Fabiano e também do Cortes Que tem uma saída muito boa de ataque pelo lado esquerdo Por enquanto o Goiás tem conseguido isso, essa marcação O Jadson e o Cícero pouco apareceram no jogo São Paulo na sua 13ª participação de Copa do Brasil Tem 84 jogos, 48 vitórias, 17 empates e 19 derrotas O melhor São Paulo de Copa do Brasil foi o de 2000, que foi vice-campeão Perdendo a final para o Cruzeiro Em 2002 também foi bem, chegou a semifinais, mas acabou eliminado pelo Corinthians São Paulo que ainda não tem um título de Copa do Brasil O Arley tá sentindo ali a mão esquerda Tá sendo atendido ali E aí não tem jeito, não dá pra falar Não, o goleiro fica fora, a gente continua o jogo Não dá, o goleiro tem que ter prioridade e atendimento Este é o Marcos Paulo Aqui na direita o Peter Olhou lá pro meio na área, vem cruzamento A bola passou Marcos Paulo por trás ali do Cortes Chegou a tocar a bola, mas pegou embaixo A bola subiu demais Nesta sexta-feira tem mais um jogão do novo Basquete Brasil pra você Olhou pro meio da área, lá vem cruzamento Bola alta, saiu o Denis, largou Olha o Viçosa, foi travado, voltou o Goulart A bola vai pra fora Em três momentos ali o time do Goiás teve uma ótima chance Primeiro no cruzamento, repare como o Ramon vai chegar muito próximo ali ao Denis No rebote o Viçosa não teve domínio pra bater E ainda o Ricardo Goulart que pegou muito mal de pé esquerdo Lá do outro lado o Lucas Intercepta bem o passe Lançamento pro Luiz Fabiano Posição legal Saiu sozinho, vem o goleiro, a batida Gol Do São Paulo Luiz Fabiano Pra explodir a torcida do São Paulo aqui no Borumbi Veja que tudo começa Primeiro nessa bola do Lucas A enfiada espetacular pro Luiz Fabiano Em posição legal E na saída do goleiro um tapinha por baixo da bola Na marca de 32 minutos Méritos pro Lucas hein Dividiu, ganhou na marcação Lançou pro Luiz Fabiano E aí o fabuloso fez o que sabe fazer melhor O gol na saída do goleiro Um a zero Está na frente o São Paulo Cartão amarelo exibido pelo árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima Olha o lançamento pro Lucas Posição legal, dominou a batida Arley faz a defesa São Paulo vem pra cima Olha o Cícero Arriscou o tiro de esquerda Bola passa E vai embora, vai pra fora Sport TV, o canal campeão Rebateu na zaga Pediram um toque de mão A bola fica sobrando ali Rasgou o Amaral Tira São Paulo vem pra pressão Jadson Boa bola pro Lucas Girou direto Arley Espetacular A bola do Lucas Veja como ele A bola vai sobrar de novo O zagueiro tenta atirar Olha só, ele domina na coxa E vira um voleio Um sem pulo espetacular Estava espertíssimo ali o Arley Lucas Aí tinha muita gente ali Ele perdeu o equilíbrio Tocou errado de novo o zagueiro Entregou de graça pro Cícero Está aqui na lateral da grande área E agora? De pé direito ou de pé esquerdo? Trouxe pro esquerdo Rolou o Douglas Vem a batida Goleço Gool Do São Paulo Douglas Meteu um foguete Da entrada da grande área O time inteiro vai pra cima dele Jogada do Cícero Canhoto Ele estava com a bola no pé direito Ele rolou O Douglas chegou inteiro na bola Mandou uma paulada No ângulo esquerdo Pra ampliar o placar Pro time do São Paulo Na marca de seis minutos São Paulo Dois a zero Em cima do Goiás Você que é um artilheiro Sabe como é gostoso E o jogador do Denis O jogador do Denis Egídio Olhou lá pro meio da área Lá vem cruzamento Boa A bola pra chegada do Ramon Tocou Tiago Humberto Desvio Denis Agora o pessoal do Goiás Agora o pessoal do Goiás Arden O homem já fez um golaço Com a direita E agora foi de esquerda Olha o foguete De prejuízo Douglas Vai encarar ali no bico Da grande área Trouxe pro meio Adiantou demais Divide Rafael Tolói Tentou tirar Hernando Olha a sobra Rafinha Tolói Rasga e tira A bola aqui Entrando Lance que foi confuso Desde o começo Ficou caído Lá dentro da grande área O jogador do Goiás É lateral pro Goiás Mas o juizão Já olhou pro relógio Vai pedir a bola E vai encerrar o jogo Aqui no estádio Cícero Pompeu De Toledo Morumbi O São Paulo Sai na frente Na briga pela vaga Para a semi-finais